Eita, sol do céu! Eu vou fazer um vídeo aqui com o meu esposo que está lá, hoje é aniversário dele e ele falou que de presente queria um vídeo. Ele está não pegando tudo não, pode chegar. Se quiser aparecer lá no canal do YouTube. É aquele que fez um canal lá da construção. Aí vai ficar com quanto mesmo, não é? A profundidade? Olha só. Olha só. Olha só. Ah, tá. 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 Ah, tá.